GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Sandro Show, o magnata do vovó. Você vai deixar a ponta aberta para o nosso encontro. Minha noite estou aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando. Você sabe ficar disfarçando, o seu marido não nota. Eu sei que você tava tão carente, pois já me falou. Na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp, quando tem vontade, me sentir saudade. Se tem carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Sobora da sala, na rede armada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, em cima da cama, debaixo do chuveiro, em cima da cama. A gente faz amor. Se tem meu WhatsApp, quando tem vontade, me sentir saudade. Se tem carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Sobora da sala, na rede armada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, em cima da cama. Que a gente faz amor. Que a gente faz amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Minha noite, tô aí em ponto. Tá aqui elegido pra gente se amar. Faz tempo que estou te olhando e te desejando. Você sabe ficar disfarçando, o seu marido não nota. Eu sei que você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Se tem meu WhatsApp, quando tem vontade, me sentir saudade. Se tem carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Sobora da sala, na rede armada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, em cima da cama. Que a gente faz amor. Que a gente faz amor. Se tem meu WhatsApp, quando tem vontade, me sentir saudade. Me sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Sobora da sala, na rede armada, dentro do banheiro. Embaixo do chuveiro, em cima da cama. Que a gente faz amor. 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 Nada do vó. A gente faz amor. Que 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 a gente faz amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sandro Show, o maquinata do forro Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O pobre madão é você Tenho receio de me envolver Outra pessoa faz meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de se entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Outra pessoa quer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O pobre madão é você Eu tenho medo de me envolver Outra pessoa faz meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar 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 E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa No parador aqui na BR Num puteco na beira da estrada Celular sem sinal de internet A soldado hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de queijão Lugar perfeito pra renda sem coração A trilha sonora dos abandonados É por causa do xixê e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Tô parado aqui na BR No puteco na beira da estrada Celular sem sinal de queijão A soldado hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de queijão Lugar perfeito pra renda sem coração A trilha sonora dos abandonados É por causa do xixê e seus teclados E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho que julgia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desamada pisa Cantando o show, o magnata do vó Porque foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sobraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou a sete, já passou das onzes Pensa que eu não tive passar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, me diz pra onde vai aquele mototaque cista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, me diz pra onde vai aquele mototaque cista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia O que foi me iludir, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sobraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, marcou a sete, já passou das onzes Pensa que eu não tive passar, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, me diz pra onde vai aquele mototaque cista Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia Sandro Show, o magnata do forró Então de repente, quando chegou em minha vida Tantava tão abatida, fiz mais ela colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algo deles proibidos De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brincamos Até nós nos bloqueamos Tantas vezes nos perdoamos Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Esse marido tá morrendo De saudade, amor Saudade da minha pequena dor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Saudade da minha pequena dor Esse marido tá morrendo De saudade, amor Então de repente, você chegou em minha vida Andava tão abatida, fiz mais ela colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos A gente tinha tantos sonhos parecidos Algo deles proibidos De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Nunca mais me procurou Eu não acredito Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes nos perdoe Tantas vezes nos perdoamos Tantas vezes nos perdoamos Saudade da minha pequena dor Oh, 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 oh Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena dor Oh, 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 oh Esse marido tá morrendo De saudade, amor Oh, 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 oh Alô Eis, amor Já te superei Eu quero fazer amor A gente já não tá mais junto Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu te esqueci Que não sinto saudade Da sua cama Quando eu bebo Da saudade Alô Eis, amor Já te superei Eu quero fazer amor Daquela descedinha, por favor Daquela descedinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia A gente já não tá mais junto Acabou Acabou Acabadinho de tudo Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu te esqueci Que não sinto saudade Da sua cama Da sua cama Quando eu bebo Da saudade Alô Até amanhecer o dia Até amanhecer o dia Seu Sandro Show O magnata do forró Acabou Algo Algo em seu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso E te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Força um pouco mais esperto E bateu Se mete forte E eu de ter que ser descerto E enxergar seu sentimento Que teoricamente Tinha que ser Apenas objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Mais do que seu amor selvagem Quero ver te acordar sem tatuagem Bota o seu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto E bater se ver de ponte onde tem que ser desterto Enxergar o sentimento que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais Mais do que teu amor selvagem Quero ver te acordar sem tatuagem Como é que faz? Como é que faz? Música Música Sanzão do show, o magnata do foco Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu estouro e não sinto saudade Quero curtida, quero vontade de se ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e fazer com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu estouro e não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de se ver De beijar sua boca e dormir De coxinha e fazer com você Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Com certeza superei Manda, manda mensagem outra vez Senão recairei Manda, manda mensagem outra vez